Chega juntos nessa parceria, vamos juntos, quando te encontrei, Nucle Parceria, e Unicine, de Renato Suete, versão da música, vamos agora! Sem te conhecer, na minha vida não via, uma razão de ser, por outros caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender, quanto errei. Quando te encontrei, e que achei na vida, um verdadeiro rei, todas as ondas e louvores eu tive, minha vida eu recuperei, Agora vou cantar, o Teu nome, estou aqui Senhor, minha vida é como a Tua luz, e nada nesse mundo, Vai separar meus braços, desse Teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontra, Jesus. Jesus Jesus Estou aqui Senhor, estou aqui Senhor, minha vida é como a Tua luz, e nada nesse mundo, vai separar meus braços, desse Teu amor, Senhor Senhor, minha vida é como a Tua luz, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontra, Jesus. Jesus Meu Deus Meu Jesus Meu Jesus Estou aqui Senhor, minha vida é como a Tua luz, e nada nesse mundo, vai separar meus braços, desse Teu amor, e tudo vai mudar. Desse teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus 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 Maravilha Maravilha